Em Rolim de Moura, interior de Rondônia, surgiu a dúvida. A população conhece realmente os nove vereadores que foram eleitos na última eleição? Fomos para a rua ouvir a opinião dos eleitores. O senhor Davi Passarello mora há 30 anos no município e conhece apenas um parlamentar. Só conheço o Claudinho. O único? O único, o Claudinho. Os outros o senhor nem ouviu falar ainda? Não. Não conheço. O Claudinho eu conheço. Mas o senhor não ouviu, não conhece, porque o senhor não procurou conhecer ou porque ele não tem feito muita coisa? Não, porque eu quase não corro atrás disso, né? Então, o Claudinho eu conheço faz muitos anos. Então, só conheço ele mesmo. As opiniões e reclamações sobre o Legislativo foram várias, mas será que a população não conhece os vereadores por falta de informação ou interesse mesmo? O único que eu conheço que já foi na minha residência, me fazer uma visita até hoje, foi o Claudinho da Cascaleira. Os outros, nunca vi nem a cara deles. Pelo que eu vejo, nunca fizeram nada, porque eu tenho tanta minha rua na cidade alta, na rua Geraldo Dias, eu gravei um caso lá e nunca ninguém tomou providência de resolver nada, entendeu? Para mim, vereador ou não tendo vereador, não faz diferença, porque é a mesma coisa. O senhor Francisco mora na zona rural desde 1979 e conhece, dessa vez, apenas um vereador. Segundo o agricultor, eles só aparecem de quatro em quatro anos. O senhor não conhece nenhum deles? Não. Mas por que o senhor... Um pouquinho de vista, né, mas porque na época da campanha, não era a hora que a gente conhecia eles. Depois eles somam, porque a gente nem consegue ter se esquecer. O senhor não conhece, só não procurou conhecer ou porque realmente eles não têm feito muita coisa pelo município? Pois é, rapaz, a gente já vive tão de maneira que não adianta procurar, porque você vê um menino que fica na porta das coisas que podia botar uma fézinha com eles lá. Aí o cara tem que vir pedir a gente para a gente, que está quase igual a eles, porque a gente vai lá, rapaz, com os vereadores lá, e dá alguma sugestão, assistência social, alguma coisa, e diz, ah, aqueles lá, não adianta nem pensar nisso. Então, aí desvanece mais a gente ainda, né? Não dá nem vontade de conhecer, quem é o senhor? Não dá nem vontade de conhecer, porque o menino que precisa, a gente dá a dica para ele, vai lá para ver. Eles falam que não compensa, aí você fica desacreditado demais. É só vocês falam, não, comigo vai ser diferente, vai ser piora. O senhor mora em qual linha? Eu moro em 176. Quanto tempo já? Ali eu estou desde 1976, entrei ali dentro, tem um sítio até hoje. Já o comerciante Mauro Célio citou o nome de sete vereadores. Os que mais passam aqui é o Claudinho, que eu acho que é um dos mais conhecidos, a Juliana, também é bem prestativa, o Valtão da Obra, o Nego, o Nego da 200, né? É também, é um cara muito prestativo. Esses aí são os mais conhecidos, o Eurico, o Ivan, que é uma pessoa também que está sempre com a gente. Então, o pessoal mais conhecido é esse que a gente conhece, que eu posso falar o nome deles assim. Será que essa dificuldade em conhecer os vereadores é porque realmente eles não têm atuado no município ou porque as pessoas não se interessam em conhecer quem é realmente o poder legislativo do município? Uma parte pode ser por falta dos vereadores mesmo, entendeu? Por falta de eles aparecerem mesmo, regaçarem a manga e estar indo nos bairros. Eu acho que é o dever deles, eles ganham para isso, né? Eu acho que eles deviam fazer isso aí. Eles deviam estar presentes junto com a população, para a população conhecer eles. Os vereadores eleitos foram eles, Sidney Fortunato, Rony Tonza Notelli, Juliana Aparecida Nonato Antunes Carvalho, Eurico Gomes Rodrigues, Ivan Vasconcelos, Renato de Alencar Dionísio, Eleomar Monteiro da Silva e Claudinei Fernandes de Souza e Walter Soares dos Santos. Esses são os nove vereadores eleitos aqui no município de Rolim de Moura.